Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo E é com imenso prazer que eu falo pra vocês que tá aberto o servidor de Kevin Janosurvive Pessoal, beleza? Ó, já tô online aqui, agora a gente tá no VPS já, né? Ele tá aberto no VPS Depois de muitas, como eu vou dizer, muitas complicações a gente conseguiu abrir ele Os caras lá do VPS me ajudaram, muito obrigado ao Alisson aí que me ajudou Então, é isso daí pessoal, o servidor tá on, só que tem o sistema da hitlist ligado, né? Pra evitar aí de entrar muito hacker Então, como é que funciona? Vocês vão entrar no jogo, beleza? Vou deixar o IP do servidor na descrição aí do vídeo Daí, entram no jogo, criam a conta de vocês E depois vocês saem do jogo, né? Não vai ter como entrar Porque eu tenho que aceitar você na hitlist Daí, depois de vocês criarem a conta de vocês dentro do jogo Vocês pegam e vão no fórum, vou deixar o link aí do fórum do tópico que você tem que ir E nesse tópico daí que eu deixar, vocês criam um novo tópico Nessa área que eu deixar aí no link, né? Que eu vou deixar na descrição Com o nick de vocês que vocês usaram pra criar a conta, beleza? Daí assim eu pego E boto aqui na whitelist, bem rapidinho, questão de segundos Daí vocês já podem jogar, beleza pessoal? Então esse desse jogo tá online aí, 100% sem bugs, beleza? Eu acho muito difícil alguém achar algum bug, porque eu não achei Então se alguém achar algum bug impossível aí, avisem no fórum O fórum tá aí pra isso, né? Então é isso aí pessoal, valeu E... então tá, vou deixar aí teu link na descrição Até mais, isso aqui só foi o aviso e fui